Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui, estou mostrando a instalação do Zip Roda Roda GQT Instalação do Zip Roda Roda GQT número 6, Roda Roda GQT número 6 do clipe, clipe 6 Tinha 3 gravadores, tinha 3 músicas de gravadores Continue Roda Roda número clipe 7, continue Roda Roda GQT clipe 7 Então, estava esperando Espero que seja 20 megabytes E vai dar Para 40 megabytes 60 megabytes Que está carregando 80 megabytes 85, 86, 86, 86 megabytes Então, está verificando Verificando Uma Um Um arquivo Então, copia E pronto Então, você tenha gostado Tchau